Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 1250 cópia beleza pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza então pessoal nós tá aqui no mapa o que a gente tem que fazer é o seguinte mas primeiro eu vou tá agradecendo a galera que sempre tá deixando o like no vídeo beleza valeu pessoal pelo like mas se você não deixou o like ainda deixa o like galera porque o like é de graça incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês beleza galera a missão aqui é o seguinte você vai ter que matar 5 play e conseguir 200 mil em dinheiro pra tá ganhando o item beleza você começa aqui você não tem arma você não tem nada então você tem que tá andando pelo mapa e achar essas lojas aqui ó tá vendo que tem um alvo aqui ó que é a loja de arma você vai tá vindo aqui e vai tá comprando uma arma beleza vem aqui compra uma arma certo comprei a arma agora galera vai fazer o que tentar matar o play na sessão beleza e você vai ter que conseguir 2 mil em dinheiro galera é um pouco difícil matar o pessoal aqui porque o pessoal tem armas olha lá eita ela viu o cara já quer me matar ali beleza aqui você não morre galera é só ficar aqui ó entendeu eu só tô mostrando aqui galera olha o cara aqui eu tô mostrando aqui como funciona beleza aí você vai vir aqui ó olha lá ele não morre e aqui é seguro a casa segura ó aí galera é que a missão seguinte você vai ter que matar 5 play aqui vai ser meio difícil galera porque os cara tá colete eu tô todo com colete ó matou 5 play aqui na sessão você vai conseguir completar galera o dinheiro aqui tem um evento que você consegue conseguir bastante dinheiro que é esse aqui ó esse aqui ó recompensa 150 mil que você tem que fazer encontrar 10 bonecos de neve aqui no servidor como que acha os bonecos de neve só dar um rolê aqui eu vou tirar que a arma eu vou esperar esse cara sair fora ali deixa eu ver se ele vai embora peraí não eu vou sair aqui correndo aqui para mostrar para vocês ó boneco de neve tá aqui galera ó olha lá meu boneco bugou ali ó boneco de neve é esse daqui é só clicar e resgatar o boneco de neve resgatei viu é só para mostrar mesmo galera olha lá viu peguei um então se eu pegar 10 eu vou estar ganhando aqui 150 mil tá vendo a recompensa aqui ó vai liberar é só procurar pelo mapa galera que você vai estar conseguindo aí beleza certo o que mais difícil é que você matar os play mas se você entrar com um amigo galera você mata ele cinco vezes e depois você vai e consegue o dinheiro ó só coletar aqui galera ó porque a gente já começa ali com 15 mil quando a gente morre a gente perde as armas beleza ó tá vendo ali tô completando consegui ali então não é um item difícil de pegar entra com a amiga aí mata ele cinco vezes vai ser fácil de pegar isso só vai ter que correr até ganhar do dinheiro fazer as missão aqui no servidor que como ganhar dinheiro completar o resto que falta ali dos 150 beleza você pode tá comprando uma faca ali matando o cara ali já era é só ficar andando por aqui completar beleza galera então é isso que vocês tem que fazer eu já mostrei eu já mostrei ali onde que a casa de arma procura acha casa já não compra uma arma recomendo entrar com o amigo e matar o amigo ou então entra com a conta ali secundária e mata sua conta secundária galera mas é mais fácil entrar com o amigo combina fala me mata cinco vezes eu mate cinco vezes completa a missão aqui rapidão galera aqui galera porque se sentar sozinha que é um pouco difícil ela tá vendo é difícil matar todo mundo aí agora tem que procurar a arma que eu achei arma aqui ó porque que acontece quando você morre galera você perde seus itens que você comprou tá vendo eu perdi eu tinha uma arma e eu perdi beleza completou aqui conseguiu duzentos mil cinco é só clicar aqui reivindicar o seu item aqui você vai conseguir cento e cinquenta mil comprando aqui é coletando dez bonecos de neve então é só procurar pela cidade aí vocês viu que eu achei dois ele é fácil aqui achar só que aí você vai ter que tá fazendo missão para tá completando os outros cinquenta entendeu não é difícil galera dá para pegar o item aí mas tem que jogar um pouquinho o jogo beleza vou tá deixando todos os links aí galera descrição do vídeo para quem quiser tentar pegar esse item aqui aqui certo então é isso pessoal quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau